A minha trajetória política começou ligada à Igreja Católica. Eu fui à JOC, Juventude Operária Católica, em Belo Horizonte, e foi onde comecei a dar os meus primeiros passos em termos de uma militância mais organizada. Eu participai das lutas de massa, na época secundarista, que era uma época em que havia muita luta antes do golpe, em 63. Então eu participei muito desses embates. Mas me organizando mesmo foi a partir de 66, por aí que eu militei na Juventude Operária Católica. E dali eu fui desenvolvendo, participando dos encontros, das reuniões, até que tive contato com a AP, com a Ação Popular. Porque, como a JOC, a AP era oriunda da Juque, então se falavam, né? E aí eu tive contato e comecei, então, a militar na AP, em Belo Horizonte. Então a sua militância, ela se dá, no início, ela se dá já na vida clandestínica, na vida contra o regime militar. Sim, é. Não era uma clandestina, não era uma militância clandestina ainda. Eu, claro, que os movimentos de massa, essa coisa toda, eram reprimidos, né? Mas eu, pessoalmente, não era clandestino. Tinha uma vida normal. Trabalhava, estudava, trabalhava de dia, estudava à noite, e participava dos movimentos políticos. Aí tem no livro aí, está relatado aí, algumas passagens desse período, né? Em que a TFP, ela montava algumas bancas para assinar aqui contra o comunismo, não sei o quê e tal. E a gente juntava uma turma, ia lá e quebrava as bancas dos cabras, né? Fazia que ia assinar lá os abaixo assinados e quebrava a banca deles. Aí também eles eram bem, e eram treinados, né? E aí, quantas confusões a gente arrumou por causa disso. Pois é, mas todo o modo, a maior parte da sua militância é na luta em defesa da democracia. Em defesa da democracia, da defesa dos direitos dos trabalhadores, né? Ligado a agendamento de operária católica, participando de greves, de mobilizações operárias. E aí, como é que você se sente, então, virando livro? Sua vida num livro? O que é que é para você? Rapaz, a princípio, eu resisti muito à ideia de virar um livro, né? Ou escrever um livro, ou ter um livro que falasse da minha trajetória. Mas quem me ajudou muito a me convencer foi o Fábio Tokarski. Começou comigo e disse, olha, Vitão, não é um problema seu. Essa história não é sua, ela não lhe pertence. É uma história que pertence ao partido, ao AP, ao povo brasileiro e aos trabalhadores. Então, você tem que contar essa história como uma forma também de ir educando essa turma, contribuindo nessa luta teórica. Aí eu me convenci e comecei. Foi um ano de trabalho, né? Contei muito com a ajuda do Oswaldo Bertolino, que se dedicou bastante nisso, né? E outras pessoas que ajudaram muito na feitura do livro, né? E esse livro, então, para você, além da memória da sua trajetória, é também um pouco a experiência que você transmite para a juventude? Para a juventude, para os operários, entendeu? Para os militantes atuais. Porque quando eu digo vale a pena lutar, é isso, né? Quer dizer, vale a pena a gente se dedicar a uma causa, a um ideal. E a minha vida toda, claro, eu, no livro está dito aí, eu sou um cidadão comum. Eu acho que não é o que faz a diferença, é o que acrescenta. Não sou uma pessoa excepcional, não me coloco como tal. Sou um cidadão que teve as suas aspirações, seus sonhos, tive filho, tenho netos, família, enfim. Sou um cidadão bom, outro cidadão brasileiro. O que dizia o João Amazonas, o que difere o comunista das outras pessoas é a consciência. Então, essa consciência eu adquiri. Só que ele faz um raciocínio também diferenciado. E, assim, para a gente ir, nessa sua trajetória, evidentemente que tem a marca da defesa do socialismo. Tem, tem a marca da defesa. Além da luta em defesa dos trabalhadores, a luta em defesa do socialismo. O socialismo. O que é o significado para você defender o socialismo, continuar defendendo o socialismo? Rapaz, defender hoje, porque é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar. Eu, o primeiro livro, assim, que eu li, foi a questão agrária, a caustica, né, que eu li. E, a partir dali, me interessava muito. Eu estudei sempre individualmente. Poucas vezes eu frequentei um curso, mas li muito Lênin, Marques, aquelas obras do Marques, do Lênin. E me lembro muito antes do Lênin, foi uma coisa que fez, para mim, foi importante, né. E aí eu fui tomando contato com essa ciência, que o marxismo, ele é uma ciência, não é algo feito e acabado, né. Mas é uma ciência, né. Então, eu me dediquei a isso, né, e procuro no meu cotidiano, é aproveitar o máximo e tramitir ao máximo essa ideia do socialismo, uma sociedade mais solidária, né, que substitua o capitalismo. Porque eu não vejo, mesmo diante do ponto de vista científico e do ponto de vista prático, da minha experiência, eu não vejo outra saída para a humanidade, né. A humanidade não tem outra perspectiva a não ser uma nova sociedade. Eu, às vezes, quando vejo esses acontecimentos de hoje, vai ser uma verdadeira barbárie. O cara entra num aeroporto, mata 50, 100, bomba num avião. Aqueles refugiados lá, chegando na Europa, aparecendo, lembra um pouco aquela época histórica, né, dos hebreus. Enfim, eu acho que a humanidade merece um outro futuro, né. Eu acho que não é esse o futuro que está reservado. E então, para construir esse futuro, eu acho que tem que ser o socialismo, não existe outra. Por isso, então, vale a pena lutar. Por isso, vale a pena lutar. Falou, gente. Falou, gente.